E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão, espero que estejam bem por aqui, tudo bem? Vamos aprender a fazer esse lindo cesto pendente de macramê? Você pode tanto colocar na parede com prego, ou você pode pendurar ele assim, com um gancho, e ele fica até girando. É um cesto mesmo, ele tem dos dois lados, olha. Eu coloquei aqui pra demonstrar flores secas, essa decoração que eu tenho. Você também pode, isso aqui também é uma ideia pro Natal, se você fizer na cor do verde do Natal, vermelho do Natal, é também uma guilanda de porta. Eu até vou fazer, depois nessa cor, você pode trazer o que? Colocar a pinha, colocar o enfeite de Natal que você tem, é uma ideia também de guilanda de Natal. Então, eu acho que esse vídeo aqui vai dar pra inspirar vocês pra fazerem vários tipos de decoração na casa de vocês. Não é difícil, o material é fácil de encontrar, é só barbante, arame, tesoura e os teus braços pra funcionar. Eu tive um pouco de dificuldade pra gravar, porque eu não tive, assim, sustentação pra tá fazendo ponto e tudo. Mas eu acho que eu consegui, espero que vocês gostem desse vídeo. Quem fizer essa peça, me marca lá no Instagram, no Instagram é arroba na casa da negra. Vamos então pro tutorial. O que vocês vão precisar pra fazer essa cista? Barbante 24 fios pra macramê. Um aro, o que que eu fiz? Em vez de você, você pode até comprar um aro de 20 centímetros de diâmetro, mas eu tenho arame, eu pego, eu corto do tamanho que eu quero, eu cortei de uma forma que ficasse com 20 centímetros de diâmetro, aí, como é que eu uno essas duas pontas? Você dá uma ajustada? Pega a fita crepe e une com a fita crepe. A neca dá certo, a fita crepe segura super bem. Assim, ó. Aí, bem apertado. Então, você vai precisar de um aro de 20 centímetros de diâmetro. Se você não quiser comprar, o mais barato é você pegar um arame, mas não um arame muito fino, né? Esse arame mais grosso aqui. E unir com a fita crepe. Aí, você ajusta pra ele ficar bem, um círculo bem redondinho. Fita métrica e tesoura. É o que a gente vai precisar pra fazer essa cestinha. Eu vou deixar a quantidade de fios na descrição do vídeo, mas pra começar, a gente vai cortar um fio de quatro metros, 24 fios de um metro e sessenta, e 24 fios de um metro e cinquenta. É o que a gente vai precisar pra tá fazendo essa peça. Então, eu vou cortar tudo e já volto aqui com vocês. Fios cortados, aí agora, vamos começar. Já mostrei como é que une, né? O arame, ó. Ele fica bem firme. Nem precisa pôr muito, tá? Ó, fica bem firme. Mas tem que ser esse com essa espessura. Eu não sei a espessura desse arame, mas é o mais grossinho que você achar ali na loja. Vamos pegar o fio de quatro metros e unir as pontas. achar o meio dele. Aqui é o meio. Vou deixar essa parte aqui pra baixo. Começando daqui. Põe um fio pra cada lado. Porque eu tô atrapalhada aqui. Assim. Metade pra cá, metade pra cá. A gente vai fazer o nó DNA ao redor desse arame. Então, aqui, ó. Faz uma alcinha. Com esse, você vem pro dentro e puxa aqui. De novo. Assim. E isso, a gente vai fazendo pela extensão da metade dessa desse arame. Dessa vai formando o DNA. Aqui tá esse barulho chato porque fica o arame arrastado. relando aqui no chão. No chão, não. Gente, eu já gravei três vídeos hoje. Eu tô pior do que nunca. O Tico já não tá falando mais com o técnico. Tô gravando esse vídeo à noite pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Vai virando o DNA e você vai revestindo o arame. Ó. Eu vou fazer a metade dele e volto aqui. Vou passar por cima dessa pra esconder a fita crepe. Então, você vai fazendo ele essa extensão toda. Eu já volto com ele pronto pra gente continuar. Ó. Pronto. Já fiz a metade dele. Aí, agora sobrou esse fio aqui. Esses dois fios, né? O que que a gente vai fazer? Vai esticar eles aqui pro lado. Assim. E aqui a gente dá uma laçada com um. E vem e dá dois nós simples mesmo. Pra poder tá fixando eles aqui. Que eles vão ser a base pra gente colocar aqueles fios que a gente cortou. Dá dois nós bem fortes. Pode deixar esse fio aqui pra baixo que depois a gente esconde ele. Tá vendo? Então, são dois que vão ficar aqui, ó. Um pra cá e outro pra cá. Eu pedi pra vocês cortarem vinte e quatro fios com um metro e sessenta e vinte e quatro fios com um metro e cinquenta. A gente vai pegar primeiro com um metro e sessenta e vamos colocar eles aqui. Como? Você vai encontrar o meio deles junto às pontas. Encontra o meio assim. E aí, você coloca. dessa forma. Não pega os dois fios. Você só pega o fio da frente. Os de trás a gente vai colocar os de um e cinquenta. Baixar. Tá? Isso a gente vai fazer com os vinte e quatro fios. Colocar um bem do ladinho do outro. Eu vou colocar todos aqui e já volto pra mostrar a sequência da nossa cestinha. Já coloquei os vinte e quatro fios. Aí, o que que a gente vai fazer? Três nós quadrados. Terceiro. Pronto. Aí, agora com a agulha você vai puxar esses dois fios pra dentro. Se eu consigo pegar os dois de uma vez só. E é. puxa assim que vai fazer um rolinho. Ele vai enrolar pra dentro. Com esses dois da ponta de agulha. Agora ficou um pouquinho mais fácil. Você faz um meio nó quadrado. Só dá uma apertadinha aqui, ó. E pronto. Bem, ó. Que bonitinho. E isso você vai fazer em todos. Vão dar doze porque tem vinte e quatro fios. A gente vai usar sempre dois. Vão dar doze até o final. Eu vou fazer até o final e já volto. Terminei. Já fiz. São doze. Olha que bonitinho que fica. Aí, aqui a gente vai descer diminuindo com o nosso quadrado. Primeiro, a gente vai fazer uma carreira de um quadrado. Vamos separar esses dois primeiros que é pra unir, né? Pra poder fazer uma trama. Então, a gente os dois primeiros a gente deixa de lado. Pega os próximos dois desse dessa bolinha aqui do lado. Nossa, vai se ficar caindo. Então, a gente vai fazer uma carreira aqui de nó quadrado. os dois desse aqui ou os dois desse. não sei como filmar isso aqui pra vocês, viu? Não sei como fazer porque tá caindo muito. bom, vamos lá. Eu não tenho nem como fazer isso aqui pendurado. Renovo. Eu fiz três carreiras sem diminuição nenhuma. aí agora eu vou ter que começar a diminuir pra acompanhar a sequência do meu ar. Então, eu vou separar esses dois aqui da ponta de cada lado e vou fazer mais uma carreira de nó quadrado aqui nessa quarta e assim agora a gente vai começar a diminuir pra poder chegar nesse 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 formato. Então, eu vou fazer essa carreira e já vou. Terminei. Aí, agora a próxima carreira eu deixo quatro de um lado e quatro do outro de lado. Vou fazer mais uma carreira aqui embaixo com os fios que tem que é mais uma diminuição. Vou fazer mais essa carreira e volto aqui. Mas a ideia é sempre essa é estar diminuindo sempre tirando dois de cada ponta até chegar aqui embaixo. Mas eu vou mostrando pra vocês. Terminei. Eu fiz doze carreiras. As três primeiras eu não diminuí. Eu fiz com os mesmos porque são doze nós quadrados que a gente tem aqui nessa extensão. Então, essas três carreiras primeiras tem doze nós quadrados. Daqui pra baixo eu comecei a diminuir. Eu sempre fui tirando dois fios pro lado. Os dois primeiros fios eu fui descartando. Então, ficou com doze carreiras. Ela termina aqui embaixo com quatro nós quadrados. Então, é assim. Aí, agora vamos pra parte de trás. Ficou esse fio aqui atrás, né? É a hora da gente colocar aqueles vinte e quatro fios com metro e cinquenta. Da mesma forma que a gente fez aqui na frente vamos fazer aqui atrás. A única diferença que vai ter aqui que a gente não vai fazer aquela como ela vai ficar atrás ninguém vai ver esse detalhe esse detalhe aqui na frente porque não vai aparecer, né? E por isso então que o fio é um pouco mais curto tem um metro e cinquenta sendo que o da frente tem um metro e sessenta. Eu vou colocar os vinte e quatro fios. Aqui é a mesma coisa a única coisa que a gente vai trabalhar com nó quadrado a extensão toda dele mas vai ser as mesmas doze carreiras de nó quadrado e termina com quatro nós quadrados embaixo eu vou colocar todos aqui e já volto aqui pra mostrar pra vocês bom a gente finalizou eu fiz aqui atrás 12 carreiras termina com quatro nós quadrados aqui embaixo as três primeiras não tem diminuição a hora agora da gente fechar porque tá aberto aqui o que que a gente vai fazer com essa parte da frente a gente vai pegar esses fios e vai dar uma laçada em volta do arame com cada fio que tem aqui às vezes não precisa nem pegar todos você dá uma laçada que é pra prender essa cesta você pode pular um não precisa ser com todos e assim por diante você vai fazer a volta toda essa meia circunferência que tem aqui né aqui eu vou pular um e vou fazer com o outro pular um fazer se você fizer com todos não vai é é muito fio que tem e assim por diante você vai fazendo até o final até esse outro lado aí depois eu volto pra unir esses fios com esses fios dessa parte de trás já uni tudo revestir né o arame olha só deixa eu tirar essa parte de trás pra vocês verem ó já revesti aí agora é a hora do que da gente unir esses fios com esses daqui da parte de trás como que a gente faz isso com nó simples dá dois nós pronto não precisa fazer com todos mais uma vez você pode pular aqui pula uns dois e assim por diante você faz a volta toda a volta toda não a meia volta toda tá vendo ó vou pular aqui uns dois unir esse com esse que já é suficiente só aperta bem pra não ficar muito frouxo né até pra sustentar essa parte da frente porque isso aqui é mais pesadinho pra ele não ficar caindo ficando sabe desbeiçado assim então eu vou finalizar te dar esse acabamento e eu já volto pra fazer o acabamento final que é bem facinho de fazer essa peça não é difícil de fazer ela é ruim de filmar e mostrar pra vocês principalmente quando eu tava que eu não tenho como fixar ela né e pendurada ali no cabideiro não dá pra fazer também ela fica balançando muito eu tentei ali também e aqui eu não tinha como prender como que eu fiz eu sem ter do que né gravar e tudo eu coloco no meu colo eu prendo com a minha perna que é a forma que eu acho mais fácil sabe vou terminar e já volto pronto já uni tudo ó fica bem fechadinho dá pra você colocar aqui sei lá eu no caso vou colocar flor seca que eu acho que fica bem bonito isso aqui também é uma ideia pro natal se você fizer com verde natal ou um vermelho e colocar assim papai noel pinha também fica bem bacana é um efeito também pro natal tá o que que a gente agora sobrou essa franjona aqui vamos arrumar bem direitinho a gente pega um fio nos 60 centímetros coloca uma ponta aqui pra cima com a outra mão você junta todos esses fios pega esse aqui faz uma laçada e começa a envolver todos esses fios que a gente tá segurando aqui que a gente trabalhou em cima da laçada não esquece que tem um fio aqui em cima põe um fio do lado do outro se ficar um mais puxadinho depois a gente consegue corrigir isso tá aqui agora é difícil de tá juntando tudo mas a gente consegue depois arrumar o importante é que esteja um do lado do outro aqui ó e aí você faz quantas voltas você quiser esse fio que a gente estava envolvendo entra dentro dessa laçada esse aqui em cima a gente puxa até que essa laçada entre mais ou menos até a metade corta o que sobrou em cima e embaixo ficando sempre você consegue esconder aqui com a tesoura olha se tiver um que nem aqui ó você vê você dá uma puxadinha você vê qual que é você vai puxando e vai acertando os outros fios pra ficar tudo puxadinho assim ó você puxa um pouco você sabe qual que é pra ir arrumando a gente vê qual que é é esse tá vendo então essa aqui é a parte de trás e essa é a parte da frente da nossa cesta olha que bonita que fica deixa eu ir ajustando antes de cortar os fios ficam meio desiguais aqui vocês estão vendo quem gostar deixa quem gostar de tudo retinho corta vou cortar aqui uma ideia de presente também pro natal é uma é uma crameia diferente só pode colocar numa porta o tesouro tá começando a perder o fio de tanto que eu uso tem que mandar afiar de novo nossa se você quiser desfiar essa esse rabinho aqui com a rasqueadeira pode também né se dá uma desfiada assim ou não deixa desse jeito então olha como é que fica eu vou pendurar e vou mostrar vou dar algumas ideias pra vocês de como utilizar essa cestinha deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou aqui tem um painel tem macrameia também aqui tem um suporte ninho tem vídeo aqui no canal de como fazer esse suporte ninho e olha só tá um pouco contra a luz deixa eu tirar olha que bacana dá pra usar de diversas formas como eu falei pra vocês deixa eu colocar na porta pra vocês verem olha na porta que decoração de porta bacana que fica fizer então com motivos de natal eu vou fazer e vou mostrar aqui pra vocês ah eu gostei tanto desse cesto aqui não é difícil de fazer trabalhoso sim é mas vale a pena né vocês viram não é difícil é trabalhoso eu tive um pouco dificuldade de gravar porque eu não tinha como segurar a peça deixar ela fixa o macrameia tem disso a gente tem eu né pelo menos tenho um pouco dificuldade de gravar mas eu quis trazer com todo carinho pra vocês pra inspirar agora pro final do ano até pra um presente pra decorar a porta da tua casa fazer uma guilanda de porta também né porque é uma guilanda é um aro você pode colocar decorações de natal bom vou finalizando o vídeo aqui com vocês quem puder avaliar o vídeo curtir, comentar hypar o vídeo eu agradeço bastante que é ajuda no crescimento do natal do canal até o próximo vídeo e tchau tchau